E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Hoje a gente fez aqui a instalação do volante multifuncional, né? Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD ano 2018 Pode ver que ela rodou 295 km, é praticamente zero, né? E a gente fez aqui a instalação do volante multifuncional Que na verdade, volante multifuncional é a forma de falar, né? Ele já é um multifuncional, só que não vem esses botões aqui e não vem os traseiros da PCD, né? Então só não tem os comandos de som e os pedal shift E a gente fez esse trabalho Instalamos a multimídia da Icon Tomado USB original Pode ver que a iluminação tá funcionando, né? Abaixa a intensidade, aumenta a intensidade, tudo perfeitinho, ó Tá acesa, né? Olha lá, abaixou a intensidade Subiu de novo E aqui as funções do rádio, né? Do multimídia Ó, volume menos Volume mais Embaixo lá, ó Aparecem as funções vídeo, fone, tv, auxiliar, rádio Todas as funções pelo source, né? Que é o botão do meio Deixa eu baixar um pouco aqui Do lado de cá Rádio pra frente Rádio pra trás Tudo funcionando perfeitamente Igual na longitude, limite, dias mais completa, né? Telefone, ó Já foi direto pro telefone, né? Pra atender o telefone e desligar E viva a voz, ó Você apertou aqui, viva a voz Chamou MS Saud Saiu errado aqui que eu falei antes Peraí De novo MS Saud Olha lá, ó Já apareceu a nossa loja aí lá no Google Pelo viva a voz, né? Ele tem o reconhecimento de voz Tá pegando muita claridade aqui, ó Colocando de lado, dá pra ver, ó Olha lá Tá vendo? Já tudo no reconhecimento de voz Isso que é legal, né? Você não precisa nem tirar a mão do volante pra nada Apertou o botãozinho, você conversa com o aparelho E ainda tem as funções de volume e tal Pedal shift Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó 2 Parou Porque o carro tá parado, vai até a segunda Volta pra primeira aqui, ó Segunda Primeira Tudo funcionando perfeitamente, galera Pra quem quiser saber mais do nosso trabalho aí Tô deixando o telefone fixo da loja O WhatsApp Na descrição do vídeo, né? E o que eu puder ajudar aí Eu tô à disposição Os carros PCDs, né? A gente faz desde 2016 Graças a Deus tem um público legal aí Sempre acrescentando aí num carro Que os caras tiram os acessórios pra diminuir valor, né? E dá pra colocar tudo no sistema original Sem cortar fio, sem descascar Tudo perfeitinho Beleza, galera? Tamo junto Obrigado a todos aí Os amigos que Vêm curtindo o nosso canal Apoiando Se inscrevendo E confiando aí no nosso trabalho Eu só tenho a agradecer Porque hoje Graças a Deus a gente já tem um nome no mercado E já tem bastante vídeo aí Mostrando o nosso trabalho Mas pra chegar nesse ponto Precisou ganhar confiança, né? E o mais importante Que a gente tenha confiança E o cliente sempre acompanha o nosso serviço E vê que é feito tudo com Muito carinho Muita dedicação Muito cuidado E o maior capricho possível E é isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!